Eu acho, e aí o Pedro, Vivian, aí o Eduardo que tem umas opiniões que muitas vezes não são o consenso, não são aquilo que a maior parte das pessoas costuma achar. Mas tudo bem, que bom que eu posso achar essas coisas meio que diferentes. Eu acho muito bom os artistas, as pessoas públicas, as celebridades, as pessoas famosas se posicionarem politicamente, até declararem seu voto, declararem que querem derrubar o Bolsonaro, já no primeiro turno, tudo isso eu acho muito bom, eu acho muito positivo. E assim, palmas para essas pessoas, ponto um. Até aí eu acho que não falei nada diferente muito do consenso. Agora o ponto dois, e aí vai completamente ao contrário ao que as pessoas imaginam. Eu não acho, eu não acho uma estratégia boa, e eu vejo vários candidatos a deputado fazerem isso, né? Vejo vários candidatos aí a, vi há um tempo atrás a vereador, etc., e deputado agora estadual, federal, eles concentrarem a campanha deles usando a cara dos artistas e das celebridades. Eu acho ruim. Isso já foi muito bom no passado, não é, não é mais tão bom. Veja que os fenômenos de votos nas últimas eleições, quase todos, quase todos, não tiveram, não tiveram quase que apoio de ninguém, artista, cantor, etc., famoso. Quase ninguém. Quase ninguém. As pessoas que apareceram eram pessoas que, enfim, primeiro, eram muito boas nas redes sociais, mas quiseram mostrar a cara do brasileiro desconhecido. Quiseram mostrar a cara daquele cara que acha que ninguém está olhando para ele. Quiseram mostrar a cara daquele que é o povo de verdade. Que é o povo de verdade. Então vamos pegar, nessa eleição a gente tem aí, e é um fenômeno eleitoral, você pode gostar, pode odiar, pode o que você quiser, que é o Janones. O cara tem 3% das intenções de voto. Você teve o Bolsonaro nas últimas eleições, agora ele tem apoio de um monte de sertaneja, etc., mas ele não teve apoio de ninguém. Ninguém famoso, nenhuma celebridade, nenhum artista. Então eu acho que tem um perigo, e a esquerda tem que tomar um cuidado danado com isso, porque quem tinha que estar representando a cara do povo, representando a cara do cara que é o desconhecido, era a esquerda. Porque a esquerda é aquela que luta pelos interesses da população, do que não é escutado, do que não é visto, do que não é representado. E aí o que acontece? Quando você pega e faz uma campanha com o país que está inteiro passando fome, você fala, pô, estamos aqui na luta pelo país que está passando fome, pelo país que está desempregado, pelo país que está quase empresas fechando, aí quem aparece na sua campanha? Só a gente que mal é bem, né? É super bem sucedido, é super rica, é super famosa, né? E isso, assim, não pega, não conecta. Quem traz voto para o Lula, você sabe quem é, Pedro e Vivian? É o Lula. Quem traz voto para o Lula são os aparições do Lula. É a dancinha do Lula, é o discurso do Lula, que é um discurso que conecta com quem é mais pobre, que conecta com a dificuldade das pessoas. É isso que traz voto para o Lula. Novamente, o que os artistas estão fazendo é maravilhoso. Eles fazerem de suas redes sociais. Agora, a esquerda se apoiar nisso, achando que eles se apoiando nisso, e deixando de mostrar a cara do brasileiro comum, da brasileira comum, que é quem está sofrendo, isso não funciona. E se eles não fizerem isso, alguém vai fazer. E o Bolsonaro vai fazer de novo. E vai parecer que ele que está representando essas pessoas. E vai parecer que a esquerda está junto com as celebridades, com os famosinhos, com a galera que tem grana, com a galera que é bem-sucedida, e que esqueceu que é mais pobre. Isso não funciona mais. Isso não funciona mais. Eu vejo um monte de candidato a deputado, querendo aparecer o tempo cada vez com mais artista. Não, esse artista me apoia, esse artista me apoia. Eu acredito que isso não funciona mais. Se aproximem da população, se aproximem de quem está sofrendo. Dê voz a quem está sofrendo. Dê voz a quem é trabalhador, dê voz a quem é desempregado, dê voz a quem está aposentado, dê voz a quem não consegue mais se aposentar, dê voz a quem tem 55 anos de idade e não vai conseguir mais nenhum emprego, por causa das condições do mercado de trabalho de hoje. Dê voz aos motoristas de aplicativo que estão passando o maior perrengue e não são celebridades e estão com o diesel subindo. Dêem voz, mais do que dar voz. Dêem escuta, porque voz eles têm. Eu estou falando aqui, mas eu odeio essa expressão da voz. Dêem escuta, voz eles têm. E dêem espaço, dêem exposição. Mostrem essas pessoas que são invisibilizadas, que são escondidas. Esquerda, não caiam no golpe, que é o golpe da vaidade. Se aparecer o tempo inteiro do lado de artista, do lado de celebridade, do lado dos influencers, aí a vaidade te faz se achar, não sei o quê. Mas, cuidado, cuidado. Vamos mostrar as pessoas que estão desesperadas para serem vistas e terem os seus problemas notados. Notados por quem toma as decisões nesse país.